Bem-vindos a mais uma noite na Rádio do Equipamento Pra você que está procurando o seu amorzinho A sua garota que faz a sopa todas as noites Hoje é seu dia, então ligue agora para 3561-6969 Estamos atendendo, mesmo sendo um programa gravado Estamos aqui com o nosso amigo Nyonho também, manifeste-se por favor A chave desse tio